Vou passar aqui no começo desse vídeo pra lembrar pra vocês, a gente tá quase pegando 700 mil inscritos, então por favor, ajuda a gente aqui nessa jornada pra poder pegar 700 mil inscritos, porque isso ajuda bastante o nosso canal aqui a continuar, enfim, tendo dito isso, vamos pro vídeo, vamos embora. Tá legal, tá legal, eu sei que esse daqui é um tema que tá bem fora dos temas que geralmente eu trago aqui no canal, né, jogo, séries de analogie horror e tudo mais, no entanto fica aqui, prometo que vai ser legal. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, e como é que vocês estão hoje, jovens? Espero que bem, porque hoje estamos aqui pra falar sobre Coraline e o Mundo Estranho, pra aqueles que não conhecem, saibam que vocês só, tipo, não conhecem um dos maiores filmes de animação infantil de terror que já existiram no mundo, o que vocês estiveram fazendo nos últimos 15 anos? Estamos aqui hoje diante de uma situação especial, jovens, porque geralmente eu não abro muito espaço pra poder falar sobre coisas que eu gosto bastante no canal e que talvez acabem não dando muito certo, né, tipo, eu não sou um canal que costuma falar sobre filmes, por exemplo, no entanto, há um ano atrás eu fiz, cara, tipo, uma vezinha na minha vida uma teoria de Coraline, e o vídeo simplesmente virou um dos maiores vídeos do meu canal, tamanho é o peso desse filme, muitas pessoas conhecem ele, muitas pessoas tiveram sua infância marcada por esse filme, mas pra você que não sabe o que é, Coraline e o Mundo Estranho foi inicialmente um livro britânico lançado para o público infanto-juvenil, ou seja, crianças, né, e adolescentes, no ano de 2002, feito por Neil Gaiman, um grande escritor de terror e fantasia ali do seu país e tudo mais, né, o livro do cara acabou fazendo tanto sucesso, que depois ganhou uma adaptação como uma HQ, né, uma série de quadrinhos, e também ganhou um filme animado em stop motion, que é aquele tipo de animação 3D ultra popular, que você vai tirando fotos e tudo mais, e você usa bonecos de massinha na vida real, ó, ao invés de você usar efeitos, e tudo mais, é um dos tipos de filme mais difíceis de se fazer, que denota qualidade, o filme ficou tão popular, mas tão popular, que até o ano passado de 2023, por exemplo, cara, mais de 10 ou 15 anos que o filme tinha lançado, o filme ainda recebe vídeos falando sobre a história, fazendo teorias a respeito de muitas coisas, tipo, eu fiz uma teoria no ano passado, e o bagulho passou de 300 mil visualizações, o tamanho do público desse filme é simplesmente impressionante. Tendo dito isso, jovens, obviamente que eu preciso dizer pra vocês, que como a gente vai falar da história, isso aqui vai ter spoilers do filme, das HQs, dos livros e tudo mais, e eu vou trazer algumas novas teorias minhas para vocês que não conhecem. Tendo dito isso, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, presta bastante atenção, senta aí, e vem comigo. Assim como eu sempre faço quando eu vou fazer teorias de alguma coisa que eu imagino que seja uma parada meio complexa, jovens, uma pequena recapitulação do filme para aqueles que tem uma memória mais curta. O filme de Coraline, basicamente, tem como protagonista, né, a Coraline, uma menina de 11 anos, muito curiosa e hiperativa, que logo no início do filme, se muda com seus pais para uma coisa chamada de Palácio Rosa. A partir do momento em que ela se muda, coisas esquisitas começam a acontecer, como os próprios pais da Coraline, que sempre foram muito atenciosos e carinhosos, se tornando muito distantes e meio que, tipo, só não se importando muito com ela. Dando essa pouca atenção, ela acaba ficando com tédio, decepcionada da nova vida, e algum tempo depois ela vai descobrir dentro da sua casa uma pequena portinha. Essa pequena portinha seria explorada depois, quando na primeira noite dentro da casa, aparece um ratinho que sai correndo e entra naquela porta. Quando a Coraline entra ali também, ela entra em uma espécie de portal, onde ela sai em um mundo espelhado muito semelhante ao nosso mundo, porém aquele mundo é perfeito. As pessoas lá dentro têm olhos de botões, mas todos os grandes desejos da Coraline lá são realizados, ou seja, os pais dela lá dão atenção pra ela, os amigos que eram chatos ali naquele lugar vão ser legais, a comida é mais divertida, o mundo é mais colorido, é mais caloroso e é mais bonito. A partir de alguns momentos nós vamos passando, passando por um tempo, passando por um tempo, até que a Coraline no filme vai começando a desconfiar da sua outra mãe. Ao fim de tudo, percebendo que sua outra mãe desejava nada mais, nada menos do que roubar os olhos da Coraline. Porque segundo próprias mitologias e tudo mais, né, os olhos são a janela da alma. Ou seja, a outra mãe era nada mais, nada menos do que uma criatura de folclore britânica, conhecida como Bela Dama. A tradução do seu nome seria algo como Beldam. É uma criatura de folclore, como eu falei pra vocês, que representa basicamente uma bruxa, mas não uma bruxa humana exatamente, é meio que uma bruxa criatura mesmo, sabe? Elas foram criaturas criadas por Deus, especialistas em mudar de forma e se disfarçar. O conceito de todas essas bruxas, né, as Beldons, é que elas deveriam proteger as florestas, matando pessoas que se aproximassem e tudo mais, e que fossem ameaça pras florestas. Elas também gostam de devorar a alma de crianças, pra se manterem jovens e bonitas. Dentro desse filme aqui, nós conhecemos uma Bela Dama que já tinha devorado a alma de três crianças pra se manter jovem e bonita, e agora tava a partir do caminho pra devorar sua quarta. Sendo assim, Coraline pega toda a sua estratégia ali e tudo mais, pra poder finalmente conseguir tentar salvar sua vida, salvar a vida dos seus pais, e contornar toda aquela situação. Essa é a base da história de um dos maiores filmes de mistério e fantasia já lançados até hoje. Tendo dito isso, acho que já é o suficiente pra quem não conhecia o filme e já se interessar em conhecer, e quem, é claro, já conhecia o filme, mas não assistiu há bastante tempo, já deu pra dar uma refrescada na memória, né, jovens? Então, vamos pra parte das teorias em si. Para aqueles que já assistiram o filme, o livro ou o HQ, sabem que é um assunto muito complexo tratar de toda a questão do mistério a respeito de Coraline, né? Aquela porta que consegue levar a Coraline pro outro mundo, as pessoas sempre tiveram várias teorias meio complexas a respeito dessa porta. A própria primeira teoria que eu fiz, né, é toda uma teoria sobre o bendito do gato que fica aparecendo no filme, que é um personagem muito estranho que consegue vagar por portais ou alguma coisa parecida. Ou então o próprio conceito dos humanos que tem dentro daquele mundo em si, são muitos conceitos específicos. No entanto, existem duas teorias, jovens, que eu gostaria de apresentar aqui pra vocês hoje, que eu acho muito interessantes. Porque são teorias que falam a respeito de algo que o público tem discutido há muito tempo, que é o conceito de que talvez a própria Coraline nunca tenha saído daquele mundo da Bela Dama. O que significa que, em teoria, ela nunca teve um final feliz de fato com o filme, e toda essa teoria, ela pode ser baseada pra mim em dois pontos muito interessantes. E são os pontos de provar pra vocês que nós temos humanos de verdade dentro do outro mundo. Nós temos humanos adultos que foram capturados por essa Bela Dama aqui. E também, nós temos a famosa teoria da porta. Vamos começar com a famosa teoria dos humanos falsos e vambora. O que é essa teoria exatamente? Bom, a gente tá falando de uma teoria muito simples, que nem precisa usar as três versões da obra Coraline em si. O conceito que nós temos do outro mundo, desde o momento em que nós assistimos o filme pela primeira vez, é que tudo que nós temos lá dentro é inventado. Ou então, é feito utilizando-se da alma das três crianças, né, que a Bela Dama roubou. Então, todas as coisas que nós vemos ali dentro daquele mundo, aquilo ali é tudo inventado, a comida é inventada. É quase como se fosse, de fato, uma simulação. Enquanto que as pessoas que a gente vê ali dentro, elas deveriam ser espécies de clones bem pequenininhos ali, e mal feitos das pessoas que a gente conhecia do lado de fora. E, pro lado da simulação em si, esse mundo estranho era muito específico. Quando estamos dentro do mundo da simulação, existem sete personagens específicos com os quais a Coraline interage ali dentro. Dois deles, é claro, a gente tem que remover, que são a outra mãe, ou seja, a própria Bela Dama, e nós também temos aquele raio daquele gato maluco que aparece em várias partes do filme. Sobram cinco personagens, sendo que nós temos apenas três almas de criança, né, pra própria Bela Dama utilizar pra fazer os zumbizinhos dela, né, os personagens que estariam interagindo com a Coraline naquele mundo. Os cinco personagens que sobraram são o outro pai, o outro Wilbur, que é aquele amigo que a Coraline fez lá no mundo normal, que falava pra caramba e tals, e nós temos os três vizinhos da Coraline também, o Sr. Bobinski, a Srta. Spin e a Srta. Forcible. A questão, jovens, é que entre esses cinco personagens, como eu falei pra vocês, tem dois deles que se destacam por serem um pouco diferentes, como fantoches da Bela Dama, digamos assim. Os dois personagens que se destacam seriam, com certeza absoluta, o outro pai e o outro Wilbur. Enquanto que o Sr. Bobinski, a Srta. Forcible e a Srta. Spink, vamos falar um pouco deles que vocês vão perceber como eles, de fato, são muito bonecões mesmo, né. Esses três personagens aqui, eles não são apenas só personagens simplores, né, eles são três vizinhos da Coraline, ou seja, são personagens que têm um pouco menos de relação com ela, digamos assim. Eles são personagens muito mais simplores, robóticos e parecem ter falas mais programadas. A gente pode pensar muito isso do próprio Sr. Bobinski, por exemplo. A Coraline quase não interage com ele no mundo normal, quanto mais no outro mundo, quando a gente só vê meio que uma pequena interação entre eles dois, quando eles vão assistir uma espécie de show de ratos lá e tudo mais, e o Sr. Bobinski vai só, tipo, soltar uma, duas frases meio preparadas ali, quase como se ele fosse, né, um NPC de videogame programado. A mesma coisa chega a acontecer com os personagens da Srta. Forcible e a Srta. Spink, que quando a gente encontra elas no mundo normal, ok, elas são legais, elas falam com a Coraline, elas, inclusive, chegam até a ajudar ela em certo ponto do filme, mas quando a gente vê elas de outra forma, no outro mundo, elas têm meio que só uma forminha de, tipo, bonequinho de doce, uma parada meio bizarra, esquisita. Eles têm, tipo, umas cinco palavras, se eu não me engano, que eles ficam repetindo em inglês, que é algo como, por favor, pare e devolva isso. Então, se tem uma coisa que a gente pode dizer com certeza, é que, realmente, eles têm meio que frases pré-programadas, eles têm um comportamento meio específico. São personagens meio bonecão, meio fantoches e meio falsos. No entanto, cara, até então, isso era meio que a parada que era pra acontecer, né? Então, é normal as versões dos vizinhos da Coraline, por exemplo, né? Dos amigos, que ela não tenha tanto destaque assim, serem apenas umas cópias fajutas. As teorias do público, inclusive, foram muitas vezes mais a fundo, cara. Tem cenas, por exemplo, onde a Coraline tá meio que fora do mundo estranho e ela vai falar com o Sr. Bobinski, mano, e o maluco simplesmente some. Ele vira um amontoado de ratos. As pessoas começaram a fazer umas teorias se, tipo, ele existia mesmo ou se ele era só um monte de ratos, algum tipo de feitiço, sei lá. Esse filme é muito maluco e cheio de teorias, pra poder ser sincero. Mas o ponto principal são os outros dois personagens. O outro Wilbur e o outro pai. Vamos falar um pouco sobre esses dois personagens aqui pra gente compreender. O Wilbur é um personagem que nós conhecemos logo no começo do filme. Quando nós vamos pro outro mundo, temos uma versão alternativa dele que, em teoria, deveria ser só melhor, né? A Bela Dama apresenta ela aí pra gente só dizendo que ele não fala. Esse Wilbur aqui, a única característica dele é que ele não fala e isso teria deixado ele menos irritante e a Coraline gostaria mais dele. Mais pra frente no filme, nós descobrimos que ele poderia sim falar. Existe uma cena mais pra frente no filme, onde a Coraline tá conversando com aquele gato e tals e o gato acaba falando pra ela que talvez esse mundo novo que ela encontrou não fosse esse sonho incrível que ela pensava. E quando o gato fala isso, ele faz questão de enfatizar que ele tá sabendo dessa fofoca aí porque o outro Wilbur contou pra ele. O outro Wilbur deveria ser uma criação da Bela Dama. A Bela Dama não gosta do gato. Então por que exatamente uma criação da Bela Dama estaria passando fofoca e informações pro gato? Mais pra frente, o próprio Wilbur em si, ele vai se rebelar completamente. Ele vai ajudar a Coraline a fugir, literalmente desafiando a Bela Dama. Nós sabemos que a boca desse outro Wilbur aqui é costurada, o que também é um detalhe estranho. Se a Bela Dama criou esse outro Wilbur aqui e ela consegue controlar o que ele fala e tudo mais, por que exatamente ela teria que costurar a boca dele pra controlar o que ele fala? Podemos dizer então, jovens, que a mesma coisa se repete também com o outro pai, né? Fora o fato de que ele não tem a boca costurada. Temos inclusive cenas em que a Coraline vai conversar com o outro pai e ele, por ser muito animado e tal, se prestar muita atenção na filha dele, ele só acaba tipo de seco soltando umas informações de graça pra Coraline. Inclusive tem um momento que acontece a mesma coisa com ele que acontece com o Wilbur, né? Que ele tá falando com a Coraline e aí ele acaba soltando a língua e falando demais e a gente vê as mãozinhas do piano vindo e censurando o que ele quer falar. Tem muitos momentos, inclusive, onde ele para de falar, ele lembra que ele não pode falar certas coisas e tudo mais, o que é muito específico. E a gente também tem aquele momento perto do final do filme onde nós temos um combate com esse outro pai. E no final de tudo ele acaba traindo a Bela Dama e dando um dos olhos das crianças pra ela. O que o filme deixa transparecer, jovens, é que ambos, o Wilbur, tanto quanto o outro pai, têm consciência. E claro que se a gente for pensar que os primeiros três bonecos estariam sendo feitos com as almas das crianças, esses dois bonecos aqui, muitas pessoas acreditam que eles devem, devem ter sido feitos com almas de adultos. Vou lembrar pra vocês, jovens, que Beldans, elas são criaturas de folclore. E o folclore delas não é inteiro simplesmente baseado em consumir almas de crianças. A ideia de uma Beldan, jovens, né, como é o nome dela originalmente, é que porque elas consomem crianças, as almas de crianças em si, pra continuarem sendo jovens e poderosas. E isso, inclusive, é confirmado no filme, que a nossa Bela Dama atual, ela não é tão poderosa assim, mesmo já tendo consumido três crianças. Tem um momento no filme em que o outro pai acaba falando, né, ah, olha, sua outra mãe, ela tá descansando pra se recuperar, e logo, logo, ela vai ficar bem. Quando ela ficar bem, nós vamos ficar bem também. E aí o outro pai fala literalmente, porque a força dela é a nossa força. Ou seja, três almas de crianças que a Bela Dama consumiu, não são o suficiente pra deixar ela poderosa. Então, obviamente, que é por isso que ela não tem controle do outro Wilbur ainda, totalmente, né, e ela também não tem controle do outro pai. O detalhe que eu acho mais interessante, jovens, é que se vocês forem olhar mais sobre o folclore das Beldans, como eu disse, elas foram feitas pra proteger as florestas de pessoas que possam fazer o mal pra floresta. Isso significa adultos. Talvez um adulto que estivesse poluindo a floresta. Talvez um lenhador cortando árvores. Talvez uma pessoa fazendo caça esportiva, matando animais. A gente sabe que, geralmente, quando a Bela Dama mata uma pessoa pra poder consumir a alma dela de fato, ela vai meio que enganando essa pessoa, e aí, no final de tudo, ela acaba oferecendo os olhos de botão, né, tipo, oferecendo uma vida melhor pra pessoa. Eu acho que a Bela Dama é esperta, jovens, muito esperta. E eu não duvido muito que um adulto também acabasse caindo na pira dela. Na realidade, inclusive, eu acho que é muito fácil essa ideia. E só pra poder não deixar muito seco, outro detalhe que eu também acabei descobrindo enquanto pesquisava, jovens, é que o design do outro pai também revela algumas coisas pra gente. Cês meio que sabem que ele tem dois designs, né? Ele tem o design inicial do outro pai, que é só ele, só que com os olhinhos de botão. E ele tem um outro design, que é quando o disfarce dele vai meio que começando a desaparecer. E dá pra notar que ele se parece muito com uma abóbora. Eu fui pesquisar um pouco a respeito, cara, e tem uma parada legal, que é abóboras, eles têm um significado especial se você sonhar com elas. Existem alguns ditados populares que dizem que se você sonhar com abóboras, significa que você tá sonhando com bruxaria, ou você está sob efeito de bruxaria. O que talvez, né, todo esse design aqui possa ser só um meio de dizer pra gente que o outro pai é um feitiço. Ou seja, é uma alma humana que a bela dama colocou numa abóbora ou alguma coisa parecida, e aí ela acaba não tendo controle. Por isso ela tem que censurar o que o Wilbur vai falar, tanto quanto censurar o que o outro pai vai falar também. É uma ótima teoria, jovens, e combina bastante com toda a questão do que eu realmente queria falar aqui, que era aquela questão do que eu falei, né, jovens? A teoria da porta falsa. Eu acho que todo mundo sabe, né, na Terra que conhece o Coraline, o que é a famosa teoria da porta falsa, né? Essa é uma teoria que já foi dita por vários youtubers, várias pessoas, vários posts, em várias redes sociais diferentes, é uma teoria que diz que a Coraline nunca escapou do outro mundo em nenhum momento. Mesmo no final do filme, onde ela aparece lá com a família dela, ela tá feliz e os vizinhos estão felizes, a ideia é que não, ela não escapou do outro mundo em nenhum momento. Como as pessoas escolhem provar essa ideia? Bom, vamos lá. Tudo isso se trata a respeito da questão da bendita da porta que a Coraline usa pra entrar no outro mundo. Porque como é que funciona essa parada aqui? Vamos dar uma recapitulada no filme, então. A Coraline, ela chega nessa nova casa ruim, e na primeira vez onde ela tá fazendo ali as tarefas dela, tá participando ali das coisas e tals, ela tá contando umas janelas e umas portas dentro da casa, ela tem aquela famosa boneca, né, com olhos de botão dela e tals, que acaba saindo sozinha, depois a gente vai descobrir que era a própria Bela Dama que tava controlando essa boneca aí, e essa boneca acaba atraindo a Coraline pra portinha, que faz ela conseguir entrar no outro mundo. A gente já tem uma grande questão que acontece desde o início aqui, que a Bela Dama, primeiro que ela já tem poderes do lado de fora, né, influência e poderes do lado de fora do outro mundo. Fora o fato de que a gente passa pro próximo conceito, que é a porta. Essa porta não funciona de um jeito convencional. Durante o filme, jovens, a Coraline, ela entra dentro dessa porta quatro vezes, mas ela só sai da porta duas vezes. Acho que a gente dá pra dizer, obviamente, né, que a matemática não bate muito bem aqui, mas se a gente for narrando as vezes devagar, a gente entende que não faz sentido. Quando a Coraline entra na porta pela primeira vez, jovens, ela vai, ela entra, ela vê aquele novo mundo perfeito, e aí ela vai dormir depois de um tempo. E aí, do nada, ela dorme e acorda no mundo real. O que é extremamente confuso, porque a gente sabe que mais pra frente, se ela quiser voltar pro mundo real, ela tem que sair pela porta. É como se fosse um portal físico. Então, como que ela dormiu e acordou normalmente no mundo real? Nós temos duas dicas aqui. Ou a Bela Dama encontrou algum jeito de usar os poderes malignos dela pra pegar a Coraline e levar ela de volta ao mundo real, e colocar ela bem bonitinha na cama, dormindo certinho, ou a Bela Dama alterou a realidade? Pra que quando a Coraline dormisse e acordasse, ela pensasse que ela tava no mundo real. E essa segunda tese é a que as pessoas mais acreditam, sacaram? Na próxima noite, então, a Coraline vai lá, de novo, passa pelo portal e entra no mundo estranho. Ela passa um tempo lá, vai dormir, acorda, e de novo, ela vai estar no mundo real. É na terceira vez apenas, quando ela entra no mundo estranho, que as coisas começam a dar errado. Isso, inclusive, até encaixa com a história do filme em si, cara. Porque, tipo, as duas primeiras vezes que a Coraline vai pro outro mundo, ela não vai totalmente comprometida. Ela vai durante a noite. Ou seja, ela sempre acorda no mundo real. Tem meio que uma manipulação da Bela Dama ali pra ela sempre pensar que é só um sonho. Só que quando ela vai pela terceira vez ao outro mundo, ela vai durante o dia. Quase como se ela tivesse, tipo, rejeitado a vida dela no mundo real, e ela entra na porta mais uma vez. E aí, na terceira vez que ela entra na porta, né, é quando tudo dá merda. Ela descobre que a Bela Dama é um monstro, ela tem que fugir. Inicialmente, a Coraline vai tentar dormir dentro do mundo estranho, e aí, quando ela acorda, ela não acorda no mundo real. Ela acorda no mundo estranho. Então, como exatamente funcionou das outras duas vezes? Tipo, ela não passou por porta nenhuma. Agora, aleatoriamente, ela descobre que ela tem que fugir pela portinha e vai funcionar, e ela vai sair pela portinha e foge, e é isso? Então, como exatamente ela saiu das outras vezes? Ela saiu das outras vezes? Ou desde a primeira vez que ela entrou, ela tá presa aqui? A Bela Dama, jovens, depois que isso acontece, né, e que ela volta pela terceira vez, é mais estranho ainda, porque coisas meio bizarras começam a acontecer no mundo dela. Tipo, a Bela Dama sequestra os pais da Coraline. E aí, ela lança a braba, porque ela possui um espelho do mundo real, mostrando mais poderes no mundo real ainda. É uma parada meio paranoica, mas não parece que a Bela Dama tem tantos poderes no mundo real. É estranho ver ela fazendo coisas, influenciando coisas no mundo real. Meio esquisito. Um pouco antes da Coraline voltar pro mundo estranho de novo, ela consegue ir na casa das vizinhas dela, e ela consegue um objeto mágico, que vai ajudar ela a vencer. Poderia ser simplesmente a Bela Dama controlando a aparência dos personagens ali, inclusive, né, tipo, escondendo os olhos de botão pra não parecer que são imitações? O próprio Sr. Bobinski, por exemplo, o fato dele só ter virado um amontoado de ratos. Não é meio esquisito? Tipo, ele só não é humano? Não acho que faça sentido. Não é um conceito que tá no filme. Quando a Coraline entra pela quarta vez no portal, ela começa o jogo de derrotar, e acaba vencendo, foge, salva bem e tals, e a gente vai pro final do filme? Os pais da Coraline, antes, eles estavam um pouco mais animados e felizes. Só que quando a Coraline salva eles, eles aparecem no final do filme, eles aparecem desanimados de novo. Eles estão cheios de neve nas costas, o que não faz sentido. Não tava nevando do lado de fora da casa deles, mas eles estavam cheios de neve nas costas. Eles estavam presos no outro mundo, e no outro mundo também não tinha neve. Então, da onde veio a neve nas costas deles? Os pais da Coraline simplesmente melhoram de humor do nada, começam a tratar ela muito bem, todo mundo fica tranquilo, e a cena final são os vizinhos fazendo uma festinha no jardim, agradável e não sei o quê. Só que se você for prestar atenção no jardim, o jardim tem o rosto da bela dama. Não tem como não achar isso aqui muito esquisito. Existem algumas teorias, jovens, que as pessoas acham que não funcionam muito bem a respeito de Coraline, porque elas podem funcionar no filme, mas os livros e HQs têm uns detalhes um pouco diferentes. Eu, pessoalmente, jovens, acredito que toda essa teoria da bela dama ter conseguido capturar almas de adultos, e de talvez a Coraline nunca ter saído, provavelmente uma das melhores, se não uma das maiores teorias do universo de Coraline. Mas, de qualquer jeito, isso é só uma teoria. Enfim, jovens, o que vocês acharam aqui dessa teoria, da segunda teoria aqui do canal que eu trouxe de Coraline? Querem que eu traga mais teorias sobre filmes ou algumas coisas parecidas, filme de animação e tudo mais? Não esqueçam de colocar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL